Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço. A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade. Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância. Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço. Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso. Eu sou um ímã para abundância financeira enquanto durmo. Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida. Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera. Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso. Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis. Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro. O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes. Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida. Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade. Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço. Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso. Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante. A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora. Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer. Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida. A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso. Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro. Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso. Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza. Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção. O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante. Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo. Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo. Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora. A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso. Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância. O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez. Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho. Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro. Eu sou digno de uma vida de abundância financeira. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso. A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade. Eu confio que o universo me proporciona abundância. Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho. Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem. Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro. Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza. Minha mente subconsciente está projetada para se rompa. A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita. Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades. Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim Eu atraio o dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve Eu sou merecedor de toda abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira Eu sou merecedor de toda abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz, sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto eu descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim Eu atraio dinheiro de maneira natural e sem esforço A cada noite, minha vida se enche de riqueza e prosperidade Eu confio no processo de receber dinheiro e abundância Enquanto descanso, eu recebo as bênçãos financeiras que eu mereço Minha mente está aberta para oportunidades de riqueza e sucesso Eu sou um imã para a abundância financeira enquanto durmo Enquanto durmo, eu manifesto uma chuva de dinheiro em minha vida Eu mereço e aceito uma vida rica e próspera Minha mente trabalha para atrair dinheiro e oportunidades enquanto descanso Eu sou grato pelo fluxo contínuo de dinheiro que chega a mim A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve A cada noite, eu atraio oportunidades financeiras incríveis Eu estou alinhado com a energia da prosperidade e do dinheiro O dinheiro flui para mim de fontes inesperadas e surpreendentes Eu sou grato pela abundância que está se manifestando em minha vida Enquanto eu durmo, minha mente subconsciente trabalha para minha prosperidade Eu acolho a riqueza que chega a mim com facilidade e sem esforço Minha mente está programada para criar riqueza e sucesso Eu recebo dinheiro de forma constante e abundante A prosperidade é uma parte natural da minha vida agora Enquanto descanso, a energia da riqueza me envolve Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem para me oferecer Enquanto eu durmo, o dinheiro flui para mim e enche a minha vida A prosperidade financeira é minha realidade enquanto descanso Eu estou aberto para receber uma chuva de dinheiro Minha mente repousa em um estado de abundância e sucesso Enquanto eu durmo, minha vida se transforma com a riqueza Eu aceito e abraço a abundância financeira que vem em minha direção O fluxo de dinheiro para minha vida é constante e abundante Eu me sinto grato pela prosperidade que chega a mim enquanto durmo Minha mente subconsciente está alinhada com a abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira O dinheiro flui para mim abundantemente enquanto eu durmo Eu atraio riqueza e prosperidade em minha vida agora A chuva de dinheiro entra em minha vida enquanto eu descanso Meu sono é um campo fértil para a abundância financeira Eu sou um imã para a prosperidade e a riqueza Enquanto eu durmo, a minha mente se alinha com a abundância O dinheiro entra em minha vida com facilidade e rapidez Eu aceito e acolho a riqueza que está a caminho Cada noite é uma oportunidade para atrair mais dinheiro Eu sou digno de uma vida de abundância financeira Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Minha mente subconsciente está programada para atrair riqueza A abundância financeira me encontra enquanto eu durmo Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita Enquanto eu descanso, o dinheiro flui para mim em grandes quantidades Eu estou em sintonia com a energia da riqueza e do sucesso A chuva de dinheiro enche a minha vida com prosperidade Eu confio que o universo me proporciona abundância Minha mente dorme em paz sabendo que a riqueza está a caminho Enquanto eu durmo, todas as minhas preocupações financeiras desaparecem Eu me preparo para receber grandes somas de dinheiro Minha mente dorme em paz Minha mente dorme em paz Minha mente dorme em paz Minha mente dorme em paz